Lucas Gessé e a respeito da Storm Vi no seu Instagram Que já está com a moto, tem curtido ela Tem uma concessionária chinera em minha cidade Estou levando essa moto com uma possível compra também Bom, vamos lá, vamos falar da Eu vou falar da Da minha Storm Que eu peguei hoje, né Eu fui lá na Mega Motos E depois de um tempão A moto já estava lá me esperando Mas eu decidi aguardar A inauguração Da loja, o Pablo me pediu Poxa, vai ter uma reinauguração Fiz uma reforma legal E aí eu peguei a minha Capetinha Que é essa amarela Peguei a amarelinha A capetinha Do jeito que eu falei para vocês E lá tinha essa Cor de Durepox que é linda A cor de Durepox eu vi pessoalmente É linda, gente Garanto a vocês, é bem bonita E eu Deixei para Para vê-la Exatamente quando eu fui lá Na Mega Motos Eu não Eu não tive nenhum contato Com a Storm Antes disso Eu deixei para Para ter essa percepção Quando eu fosse lá Na Mega Motos E digo para vocês A primeira impressão É a melhor possível Porque você está pagando Você leva o que você está pagando A pintura Inclusive a pintura da minha Que é amarela Ela tem um perolizado Achei legal Os plásticos são ok São legais Não é aquela coisa Oh meu Deus Oh meu Deus Não Ok Está tudo certo Para o que você vai pagar Na moto De 21 mil reais Está tudo certo Os retrovisores Eu Ainda estou meio assim Eles Podiam ser Retrovisores melhores Mas É o que você está pagando Numa moto dessa Mas realmente Os retrovisores Podiam ser melhores Gostei dos comandos Os controles Os punhos São legais A manopla Também gostei Pelo que eu vi Assim Não achei Vagabunda Aquela manopla Vagabunda Os controles Também gostei Dos plásticos O controle Tudo dentro Da visão Do que você está pagando O que você está pagando 21 mil reais Tá O retrovisor É que eu não gostei muito Realmente o retrovisor O acabamento do retrovisor Não é bom O que mais Ela vem com Cavalete central Que eu acho legal Ela vem com Protetor de motor Que vocês estão vendo aqui Suspensão invertida Na dianteira Né Obviamente Rodas de liga leve Com pneu sem câmera ABS nos dois canais Né Motor De 20 cavalos 1,8 quilos De torque E o que eu achei Mais legal Dessa moto É a relação Peso potência Tá Se a gente Fizer uma conta Aqui Essa moto Ela pesa Cento E Ela pesa 158 quilos Vamos colocar aí Mais 15 quilos De peso De peso Dos fluidos Tá Tô colocando aí Um valor aí De 15 quilos Pode ser até menos Porque ela tem um tanque De 13 litros Ela tem os fluidos Do motor Tem o fluido aí Do líquido de arrefecimento Fluido de freio Das bengalas Então a gente colocando aí Então a gente colocando aí Esses fluidos Eu vou colocar aí Mais 15 quilos Pode ser um pouco menos Pode ser um pouco mais Então eu vou colocar aí Total dela O peso Em ordem de marcha Em média Em torno de 173 quilos E aí Vamos colocar Os 173 quilos Dividido por 20 Vai dar em torno De 8,6 Em torno não Vai dar 8,6 quilos Por cavalo A relação Peso potência Dela Comparado a um ACG Que é mais leve E que tem 15 cavalos Pouco menos de 15 Perdeu um pouquinho Mas vamos botar 15 A ACG Ela tem uma relação Peso potência De 9 quilos Por cavalo Então se a gente fizer Essa conta Essa moto Ela está numa relação Peso potência Muito boa Para uso urbano E até Para você pegar Uma rodovia Chico Dá para fazer viagem Ainda é muito cedo Para eu falar isso Tá gente Deixa eu botar essa moto Na rodovia Eu já percebi Que ela Ela grita fácil Quando você chega A 80 por hora Ela grita Então Deixa eu Deixa eu ter um pouco Mais de experiência Com ela Deixa eu colocar Na rodovia Deixa eu entender O limite de giro Dela Para poder falar Para vocês Porque também Não adianta você Colocar ela sempre No limite de giro E forçar muito o motor Mas Tem outra questão Como é uma moto Que está zero O motor está preso Preso mesmo Quem compra Quem já amassou Uma moto Sabe que o motor Fica preso Mesmo Então Quando você faz A primeira troca De óleo Você já Sente o motor Mais solto Quando você Chega a 3 mil Km O motor Solta O motor Fica mais Livre Então aquelas Rotações Que a moto Ficava gritando Ela já Não grita mais Ela já Alcança velocidades Em rotações Pouco menores Então isso Isso é muito comum Nas motos Isso é muito comum Em todo e qualquer Tipo de moto Não vai ser diferente Com a Storm Então Eu não vou dizer Não dá para viajar Está aí o Alan Do canal Minha Moto Que está fazendo Um deslocamento Rodoviário Diário De 180 km Ida e volta Todo dia 180 km Quem quiser Acompanhe o canal Minha Moto Do meu amigo Alan Que está com uma Storm Todo dia Colocando essa moto Na rodovia Essa moto do Alan Vai ser a primeira Storm Do Brasil Com alta quilometragem Mais até Acho que do que Da própria fábrica A moto de homologação Então se tiver Que dar pau Vai dar pau Com o Alan Se Não estou dizendo Que vai Se Condicional Porque o Alan Toma cuidado O Alan é cuidadoso E o Alan Vai mostrar para vocês Se quebrar alguma coisa Vai quebrar E se Quebrar alguma coisa Vai quebrar Lá com o Alan Porque ele está Botando a prova Ó Na rodovia E num giro Adequado Mas ele está Botando no giro Então vai ser A prova de fogo Com o canal Minha Moto Com o Alan Por isso que na hora Eu disse Putz vai ser perfeito Para todo mundo Para calar a boca De um monte de gente Para ver se essa moto Realmente Passar Esses 12 meses Com o Alan Zero problema Acabou gente Não tem conversa Está aí A moto Aguenta Então a percepção Que eu tive Com esses 8,6 Quilos Por cavalo É que ela tem Uma relação Peso potência Muito boa E outra coisa Que eu percebi Tudo isso Eu vou Eu vou trazendo Para vocês Essas percepções No decorrer No decorrer do meu uso Mas nessa primeira impressão Que eu tive Nesse primeiro rolê O que eu gostei muito É do torque Eu adoro motos Com torque Que você pode usar Na cidade E que você não precisa Ficar trocando de marcha Toda hora A Storm 200 É uma dessas motos Que você vai poder Rodar na cidade Não vai precisar Ficar cambiando Toda hora Não vai Porque ela Tem uma Um torque Bem legal Tem um momento Que eu ultrapasso Um carro Em sexta marcha Eu estou atrás De um carro E eu mostro Galera Presta atenção Eu vou Eu vou ultrapassar Esse carro Estou em sexta marcha A moto zero quilômetro A moto não está Amaciada Nem nada Eu estou em sexta marcha Eu vou dar uma acelerada Que ela vai ter torque Para ultrapassar o carro Eu estava na via expressa Acelerei Ela aceitou E ultrapassei o carro Uma velocidade Da via Eu estava na velocidade Da via ok Mas ela teve torque Para poder responder Em sexta marcha Para eu poder ultrapassar Então isso é uma coisa Muito legal Da Storm É o torque Isso eu adoro Nessas motos De menor cilindrada Quando tem torque Porque você não fica Naquela Chatice De ficar passando marcha Toda hora E é isso que faz A moto consumir mais Você ficar tendo Que passar muita marcha Então Esse é um ponto Que eu adorei Na Storm E é uma coisa Que já me Me ganha Numa moto É quando ela tem Torque Quando ela entrega Torque em todas As rotações E ela entrega Torque bom Em todas as rotações É bem linear E eu digo Já de cara É uma moto Urbana Tá Ela não é uma moto Rodoviária Ela é uma moto Urbana Ela é feita Para a cidade É feita Para você rodar Na cidade Mas se ela Se adequa Para a rodovia Aí é um outro papo Que a gente vai ter Vocês estão vendo O Alan usar na rodovia Ele está usando Tá Mas é uma outra conversa Que eu vou ter com vocês Porque Ela pode ser Ela pode Ela já está sendo usada Na rodovia Pelo Alan Do canal Minha moto Mas A qual custo Será que isso vai diminuir O tempo de vida útil Do motor Será que ela vai ficar Sempre no limite de giro Então é uma coisa Que eu só vou poder dizer Para vocês Quando eu colocar Na rodovia Antes de amaciar E depois de amaciar Então eu vou fazer Todo esse processo Eu vou colocar a moto Nesse processo de amaciamento Eu vou para a rodovia E depois da primeira troca De óleo Também vou colocar Na rodovia Para vocês terem Essas percepções E o mais legal É que Logo do Logo depois Eu vou usar essa moto Muito como teste Porque eu vou colocar O óleo Do meu patrocinador Vou colocar o Repsol Então Eu vou Eu vou botar essa moto Com óleo De primeiríssima qualidade Assim que eu fizer A primeira troca Eu provavelmente Aí eu vou conversar Com o pessoal Da Mega Motos Eu vou fazer já a troca E já vou colocar O óleo Da Repsol O melhor óleo Possível Para essa moto Eu vou colocar O da Repsol Já para eu ter Essas percepções Do câmbio E tudo que eu possa Proporcionar de melhor Para essa moto Eu vou usar Tudo dos meus patrocinadores Os produtos De performance O produto De cuidado Com a moto Da Liqui Moly Eu vou colocar Produto Ou seja Óleo Da Repsol Vou colocar Toda a parte De lubrificante De corrente Tudo Repsol Eu vou usar Nessa moto Essa moto Ela vai ser Um laboratório Muito legal Porque Vai ser uma moto Que eu vou usar Na cidade Eu vou ter que Me desdobrar Porque Eu tenho A Zontes Que também é uma moto Que eu tenho usado Muito para o meio urbano Mas eu vou Fazer um conteúdo Bem legal Com a Storm Porque Vai ser um baita Laboratório Para os meus patrocinadores Repsol Liqui Moly E Eu vou mostrar Os produtos Da Repsol Os produtos Liqui Moly Aplicados Nessa moto Também Nas outras Também Que eu tenho Mas por que Eu quero Mostrar nessa moto Porque para você Que é trabalhador Você que não tem A condição De pegar uma Big Bike Você tem condição De pegar uma Storm Então da mesma forma Que eu vou estar usando Na minha Storm Um produto de excelência Da Liqui Moly Ou Da Repsol Você vai poder usar Na sua Storm Tá Então eu acho Que isso é legal Aqui no canal Você vai ter a possibilidade De ver todo tipo de moto Moto de baixa cilindrada Moto de média Moto de alta Big Bike Moto de cidade Scooter É esse tipo de conteúdo Que eu quero proporcionar a vocês E essa Storm Essa aqui Vai ser uma moto De laboratório Para eu poder mostrar Todos esses produtos Principalmente o óleo da Repsol Aplicado nessa moto Eu adorei Gente Ela Também pela ciclística É leve Ela é bem levinha Muito leve Outra coisa Que também eu gostei Para caramba É o O tanque O tanque Esse painel também É um painel bem legal Eu só achei ele muito deitado Sabe Ele não tem Uma posição ergonômica legal Mas isso Depois eu vou Eu vou falando As minhas percepções Eu achei ele muito Deitadão Sabe Ao invés dele ter uma inclinação Um pouco mais Ergonômica Para você poder enxergar Ele é deitado Ele é muito deitado Não achei legal isso Achei pouco Pouco visível Ele devia ser um pouco mais Inclinado O que mais? É A moto é linda 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 Ela tem um DRL Bem bonito também Mas vamos ver Se não é um DRL Cretino Ela tem aqui na frente É porque não tem O bloco óptico A vista aqui Tem Está aqui Ela tem esse bloco óptico Ela tem esse DRL Que é lindo Gente Lindo 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 Ele fica aqui ligado Durante o dia Normal A luz Também ligada Normal Se você Só virar a chave Ele liga o DRL Se você ligar a moto Ele liga a luz Tem luz alta Tem pisca alerta Os comandos Tem pisca alerta O comando é bem feito O plástico do comando É bem legal Dos punhos E eu estou tão empolgado Que eu acho que eu vou querer mostrar Depois mais vídeos Com detalhes Eu fiz um vídeo com detalhes Mas foi minha primeira impressão Tá gente Tem luz alta Tem lampejador É full LED Ou seja Os piscas Os piscas são lindos também Porque o pisca é fininho Bem fininho mesmo Ela é muito É uma moto muito elegante Sabe Ela tem Tem uma elegância Não é aquela moto Com Sabe a Lander Como ficou A Lander ficou grotesca Não precisava E a Marra Ela não precisava Fazer uma moto grotesca Mas Ela é sutil Essa moto Ela é elegante Se vocês perceberem Aqui É porque Não dá pra ver Aqui agora Tá escuro Essa foto tá escura Mas os piscas São finos LED O bloco ótico Ele é um bloco ótico Que ele não é exagerado A lanterna traseira É harmônica A moto é bem harmônica Pra uma moto Barata Uma moto de 21 mil reais Então eu achei muito legal E é aquilo Você tá pagando Você tá levando Você tá pagando aquilo ali Que você tá levando Mas eu gostei muito Por ela ser Full LED E o tanque de combustível O gripe das pernas Eu gostei Então aí é uma coisa Que eu gostei dela Que me agradou demais O gripe das pernas Porque é uma coisa Que me incomoda muito Nas motos É quando eu tô pilotando E eu E eu tenho que fechar Muito a perna Pra poder fazer O gripe da perna Porque gente Nós motociclistas Nós temos Além da gente Tá segurando No guidão Pra gente Tá fixado na moto A gente tem que segurar Com as pernas O tanque Isso faz parte Tá Da nossa segurança Então Você tem que abraçar Com as pernas O tanque Então dependendo Do tanque Você tem que fechar Mais as pernas E a gente sabe Que é incômodo Isso pra gente É incômodo Ficar fechando a perna Às vezes Amassa lá Enfim E aí você fica lá Com as pernas Muito fechadas Por exemplo A Trident 660 Putz O tanque é fininho Tem que fechar a perna Putz Isso aí já não curti Sabe Não tem um gripe legal Gripe das pernas No tanque Que é o que É o que faz a gente Ficar seguro Na moto Essa aí Ela já tem um tanque Obviamente que isso aí É pra deixar a moto Mais parruda Mas eu gostei Ela tem uma ergonomia Encaixa Perfeito O tanque nas pernas O acabamento do tanque Nas pernas Outra coisa que eu achei Curiosa É o bocal do tanque Ele é inclinado pra frente Ele não é reto Achei isso curioso Eu nunca tive uma moto assim Achei isso bem curioso Nunca Nunca tive uma moto Que o bocal do tanque Ele é inclinado pra frente Achei meio estranho Mas Curiosidade Mas é um bocal de tanque Do tipo aviador Legal Mas Ele é inclinado pra frente E assim Ela parece uma crossover Ela não é uma crossover Como disse o Alan Do canal Minha Moto Ela é Uma Moto Street Ela está Para uma CG Ela está Para uma FZ15 Vocês entendem? Ela está Para uma DR-160 Ela está Para uma DK-160 E ela não é Uma crossover Não é Mas tio Chico Quando chegar uma DL-160 Da Raul Ju Será que a DL Vai ser uma crossover? Eu acho que também não Eu acho que a DL Vai ser na pegada aí Dela Porque tudo depende Do custo de suspensão E da altura Se a DL For mais alta Tiver uma relação Uma altura Em relação ao solo maior Um custo de suspensão maior Beleza A gente pode até dizer Que é uma crossover Mas se mantiver O custo de suspensão De uma DR-160 A altura em relação ao solo De uma DR-160 Ela nada mais é Do que uma Street De carenagem Que é O que é Uma Storm Ela é uma Street Com carenagem Linda Mas é uma Street É uma moto baixa Então Quem cantou essa pedra Para mim Foi o Alan Alan já conversando A gente conversa muito O Alan sempre me manda mensagem Beijo Alan Meu amigo Alan do canal Minha Moto E ele conversou muito Ele está empolgado E a gente conversando muito E eu queria ouvir a opinião dele Eu não fiquei com medo De ter nenhum tipo de Contaminação de ideias Muito pelo contrário O Alan me ensinou muito Sobre ela Que ele tem aí Pelo menos Um mês à frente Com a moto em mãos E eu queria ouvir dele A opinião E claro que eu citei O Alan Hoje Quando eu peguei a moto Porque Exatamente Tudo que o Alan Me falou Tudo que ele falou Bateu O Alan me falou o seguinte Inclusive Acho que ele já falou aqui Já falou lá no canal dele A moto é ok O plástico é ok É ruim Tio Chico Você está falando ok Porque é ruim Não É bom Mas é ok Você está pagando Você está levando O que você está pagando Não é aquela decepção De uma moto da Yamaha Que você paga a cara E está levando o plástico Vagabundo gente Você sabe o que é vagabundo o plástico Esse plástico não é vagabundo Aí os caras que não gostam de Shinerai Eles ficam loucos Aí dizem que a Shinerai Está me pagando Eu não ligo para isso De verdade Eu não Se eu me importasse com isso Eu estaria Bastante preocupado Com a minha reputação Eu estaria me tremendo Em posição fetal Encostado na parede Como eu não ligo Para a minha reputação E eu sou um cara De péssima reputação Aqui no YouTube Para montadoras E para algumas pessoas Eu realmente Eu não ligo Para essa minha reputação Assim de querer agradar Todo mundo Não de caráter Porque eu tenho caráter Mas a minha reputação De Ah ele é um cara Que trata mal os inscritos Ele é Um cara Estou nem aí Eu não ligo para vocês De verdade Se eu me importasse Com a audiência Eu não faria as coisas Que eu faço Eu estaria trabalhando Plantando batata Eu voltava para onde Eu estava fazendo minhas coisas E como eu estou aqui Eu estou feliz E continuo trabalhando E tem um monte de empresa Que entendem que aqui O canal é relevante E vocês principalmente Que me acompanham E que me dão essa moral Que a maioria obviamente Eu continuo fazendo meu trabalho E dando minha opinião Sem me preocupar Com a opinião alheia Então eu digo para vocês Assim como o Alan falou A Storm É uma moto Que você está Levando o que você pagou O plástico é bom Inclusive a pintura é perolizada Você vê Um brilho No sol Hoje eu dei sorte Porque estava meio nublado Peguei um sol Dia lindo Esse plástico É um plástico ok Como o Alan falou Tudo que ele falou bateu E principalmente Quando o Alan me disse Cara Ela não é uma crossover Eu falei Pô Alan Fala sério Ele é Não é não Não é crossover Porque eu estava falando Que era uma crossover Quando ele pegou a moto Ele falou Chicão Ele me chama de tio Chico Tio Chico Não é É uma street Aí eu fiz Pô Alan E aí eu vi o vídeo Do barbeiro M4 também Que eu mando um beijo Que é um cara lá de Recife Está fazendo baita conteúdo também E ele mostrou Que a moto também Não era moto alta Está uma moto baixa Eu disse Putz a moto não é alta mesmo E hoje Eu fiz a prova Então peguei a minha Ela não é uma moto alta Pontos positivos A galera aqui de menor estatura Está safe Você vai rodar Você vai rodar no ACG Você vai rodar no ADK 160 Você vai rodar no AFactor É a mesma coisa Você vai rodar numa moto dessa É a mesma coisa Tá E você vai estar Podendo rodar numa moto legal Você que tem menor estatura Pessoas mais altas Vão rodar de boa Gente Eu rodo de Tiger E eu rodo nessa moto Está tudo certo E a posição de pilotagem Confortável Eu não senti dor nas costas Eu só quero ver se eu consigo Subir um pouco mais O custo A suspensão traseira Eu quero ver se eu consigo Regular a suspensão traseira Mas isso aí Eu vou ver Lá com calma Vou ver lá Ou na RL Ou na Mega Motos Eu gosto sempre de levar Essa moto Para o pessoal da RL Motos Eu gosto de levar Para os meninos da RL Avaliarem E eles vão olhar Eu gosto de ver Os meninos Tanto Os meninos lá da RL Eu gosto de filmar Para ver a reação deles Porque eles ficam olhando Eles falam Aqui é legal Aqui não é legal Isso aqui é massa Todas as motos da Shinerei Que eu compro Ou que eu recebo Eu Eu levo para eles Aí o Daniel e o Rafael Olham E eles pontuam Tudo que eles gostam O que eles não gostam Eu gosto muito De ouvir a opinião deles Então provavelmente Eu vou levar lá na RL Para eles darem uma olhada E Enfim O que mais? Retrovisor Como eu falei Não gostei muito Achei o retrovisor Esse eu não gostei da qualidade Retrovisor eu não gostei da qualidade Mas é horrível Tio Chico Vou ter que trocar? Não Você não vai ter que trocar Mas eu não gostei Tá? Não achei legal Achei que a qualidade do retrovisor Não condiz Com Um acabamento legal Que a moto tem Podia ser um retrovisor melhor Mas isso Sinceramente Não desqualifica a moto O que mais? Ciclística Que eu achei levinha Então eu quero testar No engarrafamento Para ver como é que ela se sai E é isso Protetor de motor Que eu achei massa Cavalete central Para mim é muito legal Adoro moto com cavalete central Por exemplo Atrás de dente meio Eu estou agoniado Porque não tem cavalete central Nem dá para ter Porque é uma esportiva E o design dela Que é muito legal Tem esse parabarra atrás Que é uma coisa meio estranha Mas está valendo E eu gostei muito da rabeta dela E o banco é ok Ainda não dá para dizer Pô é muito confortável Não Até agora que eu rodei Pouquinho Tudo certo E o painel É completinho Painel completo Ele não é um painel Grande Não é Deixa eu botar aqui Para vocês verem Não é um painel grande É um painel bem visível Assim Visível que eu falo Do tamanho Você tem marcador de marcha Que é Marcador de marcha É pequeno Deixa eu ver se dá para ver É pequenininho Fica bem pequenininho Mas dá para ver Tem a hora Tem RPM Tem marcador de combustível Inclusive recebi a moto Com combustível Aí ó Pô Mega motos Eu já estava assim Pô Vou ter que correr para o posto Não O Pablinho botou metade do tanque Rapaz Show de bola Obrigado Viu Pablinho E RPM Na parte de cima Tem as luzes espia No topo Do 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 painel O painel você muda de cor Você tem Esse botão Set Você Muda de cor Achei legal A mesa também O guidão e a mesa São bem feitos Bem acabados Eu gostei do acabamento da moto Para o que ela Para o que ela entrega Outra coisa que eu queria falar Para fechar Mais questão estética Eu queria muito Que no futuro Empresas Fizessem uma bolha Alongada Ela ia ficar muito estilosa Tomara Que algumas empresas Desenvolvam Bolhas alongadas Para storm Vai ficar linda A bolha Eu não achei ela Somente de estética Ela tem uma função De deflexão Tem Tá Eu vou dizer isso Para vocês na rodovia Melhor Mas ela não é aquela Bolha de enfeite Que não serve para nada Não Ela tem uma função legal Mas eu espero Que algumas empresas Desenvolvam Bolhas mais altas Se essa moto Realmente tiver A gente trabalhando Viajando Na realidade Vai ficar legal Porque ela tem Ela não tem Bolha regulável É fixa Não tem regulagem Mas vai ficar Bem bonita Uma bolha mais alta E eu espero Que o pessoal Crie acessórios Para ela Tanto para Malas laterais Não tem Bagageiro Não tem Bagageiro Ela só tem Duas alças Para o Garupa Então ela não Vem com bagageiro Então eu espero Que no futuro As empresas Desenvolvam Bagageiros Eu vou conversar Até com O Marcelo Raposo Da Rosarte Serralheria Para ver se ele tem Interesse em fazer Uma parceria Com a Chinerai Vou passar o contato Dele para O senhor Thomas Medeiros Acho que vale a pena Porque o próprio Marcelo Raposo Marcelão Ele já prestou Serviço Para a Dafra E ele foi A Rosarte Serralheria Foi a empresa Que desenvolveu Todos os bagageiros Todos os acessórios Da linha NH Foi feito lá A Dafra Contratou A Rosarte Serralheria Para fazer Oficialmente O molde Do bagageiro Lá Da linha NH Então eu vou Passar lá Para o pessoal Da Chinerai Para ver se eles Têm interesse De fechar essa parceria Com o pessoal Da Rosarte Serralheria Para fazer Um afastador De alforje E principalmente Bagageiro E aí um bagageiro Com todos os pontos De ancoragem Para não ter problema De não danificar O quadro Respeitando também O peso Tudo de certinho Eu vou passar esse contato Para o pessoal Da Chinerai Para eles conversarem Com o Marcelão Que é o pessoal Da Rosarte Serralheria E aí Vamos ver Essa moto aí Decolar no Brasil O que falta Tio Chico Para decolar Falta Ter mais motos Circulando no Brasil Mais motos Disponíveis Nas concessionárias E peças Para o povo Não ficar aí Ah não tem peça Não tem peça Então distribui peça Aí Chinerai Bora Despejar a peça No Brasil Despejar a moto No Brasil Para as pessoas Começarem a comprar Essas motos Só falta isso Acabei de comprar Uma moto nova E já sei Por quanto vender Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no Youtube Encontro um produto Mais que fufu Mentor elétrico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando em você Me afego nos canais Buscando distração Cada clique Um alívio No mundo da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Nova Que acabei de ver Socorro Que o circo Me fala O que fazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu mentômico Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu mentômico Atômico Das organizações Se a pulver Tá pensando em você Tchau 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 Tchau